Olá pessoal, eu sou Sandra Queiroz do programa de Tudo Pouco, exibido todo sábado às 11h45 aqui na TV Goiânia Band. Eu espero por vocês! Apoio ADS Máquinas, fabricação de máquinas industriais 32715027. Ferragista Mendanha, a maior e mais completa da região 3299-9228. Tartotem, a solução em peças para o seu trator 40068888. Pasta Rosa, excelência nos gerenciamentos de bragas urbanas 3915050. Apoio ADS Máquinas, fabricação de máquinas 395050.